O local onde o corpo da vítima foi encontrado fica neste poço de combustíveis abandonado no setor leste Vila Nova, em Goiânia. Hoje usado por moradores de rua. Essa história começa com um relacionamento, uma amizade baseada no uso de drogas. Autor e vítima, ambos com 32 anos, sempre se viam e trocavam favores para conseguir dinheiro e comprar as drogas. Mas uma dívida deu fim a esse relacionamento. A vítima devia dinheiro para esse indivíduo, para esse autor, tanto de drogas e também de uma cesta básica, numa discussão que eles tiveram. Então, eles se conheciam, estavam nessa vida de usuário e comercialização de drogas. A faca usada no crime e o autor foram encontrados minutos depois do homicídio. O preso e a vítima já tinham passagens criminais, segundo a polícia. Ambos têm passagem pela polícia militar, a vítima de 155, uso de entorpecentes, 157 também, que é o roubo. O autor, ele tem passagem de roubo na cidade de Valparaíso e várias TCO, né, de uso de drogas aqui na região de Goiânia.